Sei sim, é a Joana, a filha do seu heitor, irmã da Camila, noiva do Dr. Fred. Mas como é que ela é, Carlinhos? Mas em que sentido, Sr. Cássio? Olha, na real eu quero saber se ela bate bem da cabeça, sabe? Porque aconteceu uma confusão aqui no restaurante, ela apareceu completamente descontrolada, agrediu o cliente, eu tive que tirar ela do meu restaurante. Cara, e aí eu fiquei pensando, vai que aconteceu alguma coisa pra ela ficar assim? É, o que aconteceu eu não sei não. Mas a Joana é muito bacana, ela não ia ter um ataque sem razão. Deve ter acontecido alguma coisa mesmo, porque eu acabei de cruzar com ela agora no saguão e ela já tava indo pra casa, meio baixo astral. Tá passando mal, Joana? Não, tá tudo bem, William. Obrigada. Joana! O que você quer agora? Quero saber como é que você tá. E por que você quer saber? Eu fiquei pensando nas coisas que você disse e eu quero saber se você tem alguma razão pra ter brigado com aquela cliente. Olha, se você não veio me pedir desculpa por ter me expulsado do restaurante, a gente não tem mais nada pra conversar. Ei, você fez um escândalo no meu restaurante, você agiu errado. Quem agiu errado foi você que se meteu onde não foi chamado. Eu encamei no restaurante, eu tinha que me meter sim. Você só quer saber do que é seu, né? O seu restaurante. Nem se importou em saber o que tava acontecendo? Quem tinha razão? Foi exatamente isso que eu vim perguntar pra você. Tarde demais, seu idiota. Agora já acabou com a minha vida. Vem cá. A gente nem se conhece, você vai me ofendendo? Qual é? Seu grosso imbecil. Olha, eu tô por aqui de problema. Você não vai poder me ajudar em nada. E o que tinha que atrapalhar, já atrapalhou. Vem cá, você é muito desaforada, não é? E você é um cretino, estúpido. Vem cá, vamos conversar com calma, vem. Não enche. Vem cá, vem. Bom, Gustavo, eu te chamei aqui porque o Grupo Cavalcante tá lançando o fundo de pensão. Já levantei estudos lá na diretoria do RH pra poder instituir essa proposta. E chegou a hora de contar com você. Comigo? Mas eu não entendo nada disso. Você esqueceu quem foi o escolhido pelos colegas como representante da Associação dos Funcionários? Fui eu, mas tem algum problema isso? Não, pelo contrário. Você é a solução. Tem grande empatia junto aos colegas. Isso vai ser fundamental nessa reunião dos funcionários que eu organizei. Bom, eu te chamei aqui porque eu quero que você me ajude a apresentar o conteúdo dessa proposta. Eu vou te explicar, olha só. Chamei vocês aqui porque eu tenho uma ótima notícia. O Grupo Cavalcante quer lançar um fundo de complementação da aposentadoria. É o que se chama fundo de pensão. Eu chamei aqui o nosso colega Gustavo, escolhido por vocês. Ele é o representante da Associação dos Funcionários que vai me ajudar a apresentar essa proposta pra vocês. Vamos lá, Gustavo. Obrigado. Bom, gente, eu acho que muitos de vocês não sabem exatamente o que é um fundo de pensão, mas eu posso garantir que vai trazer muitos benefícios a todos os empregados. Por exemplo, nos Estados Unidos, esses fundos têm investimentos nacionais e até no exterior, na ordem de 6 trilhões de dólares. Muita coisa, não é? No Japão, por exemplo, a maior parte das exportações é sustentada pelo investimento desses fundos. Pra dar um exemplo nosso, aqui no Brasil, por exemplo, os fundos de pensão financiaram os principais shopping centers do país. Quer dizer, os fundos do grupo serão reinvestidos em grandes negócios pra render bastante. pra não faltar dinheiro na hora de cada um de nós se aposentar. É uma boa, não é? É. Daniel, agora você podia explicar como é que é essa contribuição, não é? Bom, a proposta do grupo Cavalcante é que isso seja um negócio vantajoso pra todos. Cada funcionário pode contribuir com 10% do salário e o grupo com 20%. Mas não é arriscado, não? Porque eu não posso me dar o luxo de perder dinheiro, né, gente? Não, é uma boa pergunta, viu, Odete? Mas, na verdade, esses fundos vão ser aplicados em taxas bastante conservadoras pra garantir ali a segurança dos fundos, entendeu? E a gente é obrigado a aderir? Não, não, não. A participação não é obrigatória. Quem se pronunciar a favor vai ser descontado em folha e futuramente beneficiado. Inclusive, o fundo do grupo já tem uma doação muito importante, de alguns milhões, feita pelo senhor Antenor Cavalcante. E o melhor é que ele se destina, inclusive, aos funcionários com salários mais baixos. E então... Aplausos 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 Aplausos